Minha vontade é te ouvir falar Não quero ir Por favor feche a porta do carro Eu não quero sair do seu lado Ser mais bem pra mim Eu não quero ir Põe qualquer lugar no GPS Um barzinho temar que esquece Dá um pause no mundo lá fora Galera da WebTV Minas, a gente vai bater um papo especial com a dupla Fred e Gustavo que estão aí arrasando hoje Aqui em Visconde do Rio Branco Tudo bom meninos? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo galera? Tudo bom? Prontinhos pra subir no palco daqui a pouco E aí galerinha, tudo jóia com vocês? Prazer estar recebendo vocês aqui no nosso camarim E a gente vai contar um pouquinho das nossas novidades aí, né Juninho? Eu tava vasculhando as redes sociais de vocês aí Vi que tem música boa, nova E eu quero saber da parceria que vocês vêm fazendo com grandes nomes da música Quero saber, tem algum especial das meninas que vocês mais assim Poxa, essas duas, essas meninas foram top nessa parceria? Olha, a gente já gravou com a Maera Maraíza E agora recentemente no último DVD Gravamos com a Simone Simaria também Uma música incrível Chama Faxina O Brasil inteiro vai tomar conhecimento dessa música Se Deus quiser em breve E a gente admira demais esse trabalho feminino, né? A Marília Mendonça é nossa grande amiga também Tem várias músicas com a gente Tem composições do primeiro DVD Tem, se eu não me engano, do segundo Esse agora não, por causa da correria Mas várias parceiras, assim, da música, né? As femininas também E vários nomes também da galera dos amigos também, né? É Zé Safadão Zé Safadão, já foi duas vezes Zé Neto Cristiano Henrique Juliano Gustavo Lima Vários parceiros nossos Bastante gente aí Agora, não é a primeira vez que vocês vêm à cidade De como é que é estar numa cidade mineira Porque falam que os mineiros são muito receptivos, né? Quando vocês vêm, assim, igual a cidade de Minas Tem tempo pra poder curtir um pouquinho a cidade Comer um pão de queijo Conhecer mais da cultura? Com certeza Hoje eu tava ali na pracinha Fiquei o dia inteiro ali na pracinha Levei minha filha pra brincar Família Carnaval, né, cara? Eu acho que a gente tem que... Hoje tava uma cidade muito bacana Não é tanta bagunça Então ali tava muita família Então deu pra curtir bastante Mas todas as cidades que a gente passa A gente costuma, assim, conhecer a cidade Conhecer as culturas Se tem algum lugar histórico A gente vai passear A gente vai conhecer Então aqui em Visconde É uma cidade muito bonita A gente gosta demais O hotel é lá Um hotel parece que bem antigo E tem várias fotos dos artistas Que passaram por lá Pra aquele hotel Então é muito bacana mesmo E a gente voltar aqui em Visconde É muito bacana Quando a gente chegou Eu já falei Nossa, eu vim nesse hotel Porque às vezes esquece o nome da cidade Mas quando você chega no ambiente Você já reconhece Então muito bacana mesmo Obrigado a todo mundo que recebe Fred e Gustavo Com muito carinho No Brasil inteiro, cara Graças a Deus No Brasil inteiro nós temos grandes amigos A galera gosta muito do trabalho do Fred e Gustavo O sertanejo vem crescendo cada vez mais E eu posso falar que eu gosto também de sertanejo Mas se vocês hoje não cantassem sertanejo Qual outro estilo que vocês acham Que dava pra arriscar aí? Boça nova Cara, qualquer outra coisa A gente... Não sei, a gente mistura muito, né? Eu não cantaria não Eu acho que sertanejo está na nossa veia, né? Mas cantar, eu acho que não Eu acho que teria outra profissão Eu seria um policial Porque... Eu seria um policial Porque... Ou então ingressaria aí nas Forças Armadas E tal Que eu curto muito esse negócio Forças Aéreas Então assim, na música Ou era o sertanejo Ou então eu ia tentar outra profissão Agora o Gustavo Na verdade é porque a nossa raiz A nossa trilha sonora Sempre foi o sertanejo Claro que hoje a gente escuta Mais outros estilos Do que esse novo sertanejo, né? Eu, eu, por exemplo Mas a gente foi criado Escutando o João Paulo Daniel Bruno Marrone Pedro Leonardo Zezé de Camargo Luciano Leandro Leonardo Trio Parada Dura Sabe? Mato Grosso e Matins Já não é da minha época mais, né? Lá em Goiás A gente ia para o colégio Ia para a escola lá Escutando isso Como violão nas costas Ainda comprava o professor ainda Que ia tocar para ela Quando a gente reúne A gente pode escutar funk hoje Para pegar um pouco ali Da essência do funk A gente escuta muito Música internacional também Só que quando reúne os amigos É só modão, cara Você pega a modão ali Que esses dias A gente estava na gravação Do DVD de um amigo nosso Do Monte Negra E estava uma galera reunida Tinha música que eu falava Cara, que música é essa, bicho? Tipo assim Os caras mais antigos Que a gente tocando E a gente não conhece Mas quando reúne É só modão Então essa é a nossa essência É o que a gente nasceu Para fazer É o que Deus nos concedeu É esse dom Então a gente faz com muito amor Na era das redes sociais Eu sei que existe Uma equipe muito bacana Que cuidam das redes sociais De vocês Mas ainda tem tempo De vasculhar um pouquinho Às vezes responder algum É isso que eu ia perguntar Se vocês mesmos Que respondem os fãs Nós Nós mexemos em tudo, cara Nós gostamos de estar perto Dos fãs A gente O que a gente puder Retribuir para os nossos fãs É se dar próximo Um carinho Uma atenção Quando a gente responde Elas ficam muito felizes Nossa, valeu a pena demais Então isso é gratificante Porque quando a gente está no palco Vê elas cantando Aquilo lá Paga todo o nosso trabalho Que é correr atrás de música Compor Lutar Correr atrás E cansaço E nós queremos pagar Dessa forma De estar próximo dela Então a gente mexe sim E hoje Internet é tudo, né cara Hoje a internet Está mandando no mundo Então a gente tem que estar conectado Para a gente encerrar aqui Queria que vocês Deixassem uma palinha Pode ser até Na música nova de trabalho Para a gente encerrar Essa entrevista bacana Que pode ser? Bora Acorde aí Eu tive uma recaída Deu uma saudade Daquele atraso de vida Meu ex-amor Tem outro amor Aí lascou Imagina o jeito que eu estou Acorde aí Beijo, galera Beijão Galera vai acompanhar Fred e Gustavo no palco Queria agradecer a vocês A toda a equipe E daqui a pouquinho A gente volta com mais Carnaval para vocês Sabe aí Deu uma saudade Daquele atraso de vida Meu ex-amor Tem outro amor Aí lascou Imagina o jeito que eu estou Acorde aí